Gente, tá vendo essa máquina aqui no aeroporto? Ela converte o dólar em cartão de débito. Então, pra você não ficar andando com o dinheiro nas mãos, você faz com que o dólar se transforme em um cartão. Tá vendo? A visa. É um pré-pago, né? Você clica aqui em touch, tá vendo? Aí vai ter demanda, free, então eu clico em declinar, aí vou mostrar pra vocês o meu cartão pra vocês verem. Tá vendo aqui? Olha lá já. Tá vendo o cartão? Bonito, né? Não tem validade? Não tem validade, né? Tem. Não tem. Aí eu vou clicar em espanhol, né? Que é a minha língua espanhola. Aí eu vou clicar em comprar. Aí tá falando que eu vou cobrar 6 dólares pra fazer a primeira recarga, aceptar em espanhol. Aí eu vou clicar aqui onde eu vou clicar. Comprar, né? Isso. Comprar. Aí tá falando que eu vou cobrar 6 dólares pra fazer a primeira recarga, aceptar. E eu vou colocar aqui, ó. E se ele queixa, ó. 1, 5 dólares, vai, mais 5, mais 5, mais 5, mais 5, e mais 5. Pronto. Pronto. Então, foi somando aqui, terminado. Enfim, carreta, vai sair daqui, ó. Olha lá, eu te abençoar. Por favor. Retire isso. Pronto. Retirei a tarjeta de crédito. Aqui, ó. Treinação completa. Tá vendo? Sim. Então, aqui, ó. Saiu o recibo. Olha lá, o recibo. Eu coloquei 25 dólares, ele descontou 6, ficou com 19, tá? Só a primeira vez. Tá certo? Olha lá. Eu tenho um cartão dos Estados Unidos, e tal. Se eu quiser carregar ele agora, eu coloco aqui, ó. Olha lá. Coloquei o cartão. Olha lá. Mostrou que eu tenho 19 dólares. Tá certo? Maravilha? Gostaram? Então, quem vier pra cá, e não quer andar com dinheiro, pode fazer um cartão desse, pré-pago. E aí, esse daqui, por ele não ter senha, é só você inserir, e já era. Tá vendo? Legal, né, gente? O que vocês acharam? Eu achei interessante. Só que não sai seu nome, né? Sai prepado. Né, lá. Cartão de crédito, a cara não. Red card, prepago, card. Né? Cartão prepado. Bisa debt. Bisa debt. Tinha. O que vocês acharam? Não sei oito. Não sei oito. O que vocês acharam? Tchau.